Arrasta, hein? Arrasta os Havaianos, tão lançando o passo Arrasta os Havaianos, tão lançando o passo Me desenrola, bate, joga de ladinho Me desenrola, bate, joga de ladinho Arrasta, himm Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim É a raciência Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim É a raciência Arrasta, os havaianos estão lançando eu passinho Arrasta, os havaianos estão lançando eu passinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim É a raciência Desenrola, bate, joga de latim Copaiana balançando dessa papaca na nação Ti se rola que ia jogar de light Di se rola bellinho, chogando de light Copaiana balançando dessa papaca na nação Ti se rola bellinho, chogando de light Di se rola bellinho, chogando de light R.H.D. R.H.D.